Jogatório aí, patrão. Deixa eu baixar. Por que será que tá baixando só até a metade? O seu também tá assim? Hum. É hora que buga mesmo. Ah, aqui é toda hora. Vambora, família. Deixa o like, hein, mano. Que nós tá amassando. Hoje é live do Buia, pô. Esqueça a... Ô, Daniel, só segunda-feira a lojinha, cria. Só segunda-feira o lançamento. Like, né, bumbum? Pode, dá vontade. Por que tu não coloca uma lambo violeta na lojinha? Porra. A lojinha vai ser o quê? Pra assistir a live 10 anos, pra tu ganhar a lambo? Lojinha de Dubai. Tá doido. Que rara, hein, velho? Vai dar um pião? Quem vai dar um pião? Tu? Hoje? Não, na lambo do Cerol. Eu não postei. Eu não postei o stories, mano. Não tá jogando. Postei agora. É... Pô, lógico, né? O que é do Cerol é meu, né? O que é meu é dele. Carro tu gosta, né? Tu não gosta de moto. É, carro eu curto pra caramba. Mano, depois tu dá o papo. Tô uma curiosidade. Pergunta pra ele quanto que é o seguro daquele carro. O carro chegou num bagulho que eu nunca tinha visto, viu? Chegou, tipo, num... Ao invés de ser aquela cegonha, aqueles bagulhos que traz carro, tá ligado? Chegou meio que num caminhãozinho fechado, tá ligado? Não dava nem pra ver que era carro, alguma coisa. Porque, mano, se nem eu ver um carro desse passando, se nem eu ver um carro desse passando, se nem eu ver um carro desse passando, se nem eu ver um carro desse que os caras roubam, faz alguma coisa, viado. Os caras arranham. É, tá ligado? Mas tem que ser. Chegou num bagulho fechadinho. O carro desse tem que ser fechado, pô. Porque senão os caras... Eu vou fazer o que faz agora, chamando o pessoal pra live, família. Eu tinha esquecido de postar. Tá jogando com o Freight Jones aqui. Porque, gente, segura do meu carro. É 10 conto, velho. E o meu carro não é essas paradas. É por causa da idade. Ah, velho, não. Por causa da idade. É que, tipo assim, é como se nós fosse... Como não, né? Porque nós é novão. Aí, nego, imagina que nós vai sair, vai beber, vai bater o carro, vai atropelar alguém, vai fazer alguma coisa, tá ligado? Uhum. E facada no zóio. E facada no zóio, é isso. Segura é o quê? O 5% do carro, né? O meu carro, o meu carro, vou te falar. Nem vocês podem fazer o que eu fiz, tá ligado? Mas eu peguei. Aí, pra mim, não ficar tomando multa, eu taquei tudo no nome da minha foto, tá ligado? Porque você não pode tomar multa no primeiro ano de CNH, tá ligado? Você tá no primeiro? Aham. Moleque, meu pai foi puxar o tanto de multa que eu tomei ano passado, 29 multas. Vê se eu não ia ter perdido a carteira, ligado. Tinha que morar aqui, aqui é tranquilo, não tem radar, não tem... 29 multa. Aqui não tem radar e nem semáforo, sabia? É mesmo? Na onde eu moro. Nada. Caralho, tranquilão, então. Aqui é suave, mano. Quase não tem roubo, né? Não vou falar que não tem, porque tem uma vez no ano. É muito suave morar aqui, velho. Tirando a parada de luz e internet, o resto é... Pô, tem uns carinha aqui, vou me empenhar, hein, mano. Vou me empenhar aqui, mano. Vou me empenhar. Vou me empenhar, vou me empenhar. Eu não tenho nada e tô ruxando nos caras, tá ligado? Vou me empenhar, foi foda. Vou descer pra me empenhar, que eu tô também. Me empenhar aqui, velho. Me empenhar aqui. Sabia, mano. Deitei em um ainda. Eu fiquei, vou e não vou, vou e não vou. Aí eu fude. Vou me empenhar. Toma o teu empenho aí, ó. Esse cara é bom, velho? Não, mano. Não é bom não, é dois squad lá na quadra. Eu também tiro tudo. Eu tinha uma tiradeira, uma coronha 3. Falei, opa. Foi se empenhar, o cara se empenhou também, aí ficou empenhado. Olha lá, ó. Esse aí tá com 100 moedinhas pra trazer pra mim. Olha lá como é que ele vem. Tá com até ajuda agachando. Tacou fogueira, viu? Caralho, a partida acabou de começar. O moleque lutou o quê? As maldivas? Tá voltando. Pode ter o parceiro dele lá atrás. Caralho, esse cara tem muito gelo, velho. Esses moleques grudando em mim aqui. Tinho dele tá todo chegando, velho. Tem mais gelo, não? Não tem. Caralho, cagou o gelo. Caralho, ele já ganhou. O pinguim farmou. Farmou agora o pinguim. Caralho, João, Icky. Você tava fora, né, cachorro? Mano, quanto gelo assim não é que tinha, velho? Não, mas se ele tinha outro gelo, ele tem uma moedinha. Não tem, não. Não tem. Que isso, Fleta? Já lutou? É que eu passo e o autolute pega, tá ligado? Peguei a visão. Aí foi só pra ver se tinha moedinha. Moleque, o cara tinha 10 gelo, 3 fogueiras, tudo. Mas não tinha 10 moedas, tá? Isso que não pode. Eu tô sem gelo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Marcou o quê? Moedinha? Eu não lutei no meio, não. Só peguei uma tiradeira lá no muro e saí quebrando. O cara tá subindo aí da escola, velho. É, esquerda, esquerda, esquerda. Na Repórter Central. Virou botão. Já é 2 ali, já. Caralho, 3 bonecos pra lá, filho. Cara, esse dele tá me quebrando, velho. Moleque, antes de abrir live eu tinha entrado na tua live. Tu tava jogando igual um doente no CS, ô Freitas. Não. Tu tava tacando granada no CS, velho. Falei, mano, que pô é... E ele se divertindo, tropa. É, achei que só você tava me derguer. E tacando granada pra porra, tropa. É porque tu não viu os caras que eu peguei, velho. Os caras tão trocando, mesmo. Direto a sua. Boa, moleque. Dentro da casa tem, pulou. Morreu. Morreu nada, cara. Costa sua. Ela tava sem gelo, né? Não tinha gelo, nada. Caralho, velho. Esse cara que chegou nas costas, ferrou. Ganhou, ia fazer uma boa. Tinha uma move, dá uma move ainda. Moleque, tu viu o vídeo da nova atualização do Álvaro? Que ele vai pegar... Mano, a Garena, não sei o que que eles estavam fazendo, não, velho. E o Freitas tiltou com a Garena ontem, menino. Queria que a Garena me valorizasse. Mano, o cara mandou mensagem... Mandou logo o foguete, tropa. O cara mandou mensagem tristão, velho. E o cara da Garena? É, ele falou, não é culpa minha, eu juro. Porque, pô, os caras... Tá ligado? Não tem como, velho. Os xinguiling lá não dá brecha, velho. Os caras chatão. Não, os xinguiling... Mas, ô Freitas, ali você errou, irmão. Você escreveu em brasileiro. Os brasileiros não vão fazer nada, velho. Tem cinco caras da Garena trabalhando. Eu devia ter colocado em stories... O que 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 eu mando mensagem japonês ali, filho? O que 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 que... Puto da vida. Chutado, chutado. Eu mandei logo uma bateraço, velho. Tu já viu o Naruto? Mano, eu vou te falar... Rapaziada, de 100% da operação da Garena no Brasil, diminuiu uns 80%, mano. Pra vocês terem noção, eu acho que aqui no Brasil tem cinco representantes da Garena. Um representante pro cenário de esporte, outro pro time comercial. Não, são dois pro time comercial. Aí tem o... Não é Atilas o nome dele, trapa. Eu esqueci o nome dele aqui agora, mano. Mano, mas, rapaziada, é cinco, seis pessoas que trampam na Garena hoje em dia, mano. E os caras não tem moral nenhuma. Antigamente, antigamente eu ia na Garena, velho. Quando eu fui conhecer o troféu que os caras fez, tipo, pra LBFS, esses bagulhos. Mano, a Garena tinha um prédio, velho, tá ligado? Tipo, um bagulho muito grande, cheio de funcionário. Aquela época era o hype. Tu acha que os venenos vêm da onde? Da arma do Sky nível 3. Caralho, velho. Essa daí veio no evento daquele do aventureiro, né, nobro? Essa Skyzinha amarela. Eu lembro, a Garena logo tirou. Fiquei bolado, mano. Morreu. Que isso? Morreu pra quem, velho? E a do cara me botou 15 de fama colado. Coladaço. Ah, não, ele tá aqui dentro? Correu pra trás do galpão. Eu vi. Meu amigo, o que foi isso? Ó, a pilinha ali, ó. Tá vendo, né? Eu vi, mas vou fazer o quê? Ah, coisa linda. Mano, ele é muito bom, velho. Ai, tá bugado, meu ladrô. Gelo feio da porra. Vou colar nele, ele tá sem arma de rush, eu acho. Não sei onde ele tá, né. Tá na caixinha aí. Gruda nele que tô bem. Agora não vem. Arrumou a mini-use do nada. Arrumou a mini-use, tô sem capa, filho. Botou fogueiro por dentro. O mirando tá grudando. Ô, nobras, a peloa. Como é que esse cara me deu esse tanto de capa, mano? É, tu tem que ver na minha tela como que foi. Cadê a pilha? Ele pegou a pilha? Pegou, já tá contigo já. Ai, Calica. Traz a fera. Vambora. Aí, irmão. Aí é isso. Mas te dá o papo. Mano, eu não queria, tipo, o mimo, tá ligado? Da Garena. Eu não queria nem nada assim, velho. É só uma remessa de diamante maior pra eu poder fazer o entretenimento da live, velho. Isso que eu fico puto. Tá foda, meu. Eu tô duro, eu tô duro. Os caras mandam 20 cadidinha, meu trapo. E esquece. Fazer a boa nesses caras. Mano, um tiro. Eu tô sem arma. Que isso, parceiro? Eu vou ruxar muito em você, irmão. Eu te deixei uma bala, cachorro. Tô duro. O que eu vou fazer? Deitei um aqui. Tinha dois aí, levou os dois. Cadê as armas? Olha lá o tanto que o cara tem aqui, filho. Não é teladona. Tô contigo. Pra cima? Tô sem gelo, velho. Tem cara marcando da negativa lá da direita e um aí no gelo. Cuidado pra eu não tomar da direita. Eu tô sem gelo pra te ajudar. Eu vou ter que jogar nesse cara aqui, velho. Jogar pra esquerdinha aqui, bora? Vou usar um granada aqui, bora. Tem um outro lá na negativa da direita aí, ó. Lá em cima lá, ó. É ele, é ele. Um tiro, um tiro. Tem 185 nele. Tô brotando. 185, tá aqui na árvore. Para, doente. Você tá um tiro. Porra, quer ficar atirando, ó. Tá uma bala? Aí é isso, mano. Só queria um diamantezinho pra fazer uma resenha. Tá ligado? Fica girando evento. Porque, tipo assim, a Garena, antigamente, se fosse um bagulho que tu tivesse querendo, eles não fazem mais, tá ligado? Que é pagar, tipo, por parceria no Free Fire, exclusividade, esses bagulhos, tá ligado? E às vezes nem compensa, irmão. Vou ser bem sincero com você. Nem compensa, tá ligado? A Garena só me enrolou com isso aí. Mas a rapaziada que tinha isso daí fechado, tipo, te priva de muita coisa, tá ligado? Sim. Tipo, de você fechar umas parcerias, uns conteúdos, pá. Mas aí o que que rola? Essa parada de diamante aí, mano, os caras não custam nada, tá ligado? Sei lá, não sei o que que eles pensam que vai mudar, mano. Tipo, não faz o menor sentido pra mim. É até beneficente. Como é que é a palavra? E tu tá duro, então, irmão. Tô duro. É beneficente que fala? É, pra eles é beneficente. Beneficiente não é de caridade? É. Mas não é uma caridade. Enfim, é beneficiador pra eles. Porque, pô, eu vou apresentar o evento dos caras na minha live. É vantajoso, vantajoso. É vantajoso. Pô, tem muito buvo, velho. Porra, tu que tá falando beneficente. Tá querendo doar pra tudo, velho. Tu concordou, velho? Eu e tu da doivo junto. Mano, tem cara lá em cima, velho. Tô flanqueando já. Lá na antena, lá. O cara veio de Jeep, não pô, ó o Jeep aí. Eu mesmo? Me deu aqui. Aí o cara me atira no band. Ué, tem mais dois, vantana. Segura aí, pô. Agora eu vou te encontrar, né? Ah, tomei costa aí. Tomei costa, morri aqui. Vou morrer. Vou tentar matar... Não, irmão. Eu tô vivão. Morri agora, vou desistir. Cara, que moleque cara doente. Para de dar peito, moleque. Olha o Jeep descendo. Esse cara vai te... Vai te fazer. Ai, ai, tá aí, já. Ai, cadê o gelo? Ah, mano, que isso. Cara, o cara vai ficar dando cover. Ah, ele tá tomando tiro, não. Caiu. Não caiu, não. Ele tá tomando tiro de cima, não. É da mesma squad. Deve tá miado. Tá, nada. Contou os dois. Cuidão, esse moleque. Contou os três agora. Contou não. Os três não. Não mando não, mas pra mim eu dei dois, depois dei mais três, tá ligado? Esses caras da torre que é muito matado, só que eles não rusham, né? Olha lá, eles tão trocando. Cara, olha a direita. O cara aqui, já escutei, já. De alto. É car 98. Não pode salvar. Tem duas... Papo de três squad aí. Tem duas trocando lá em cima e esse cara aí. Moleque, esse cara telou muito agora, mano. Caiu no meu loot, que ninguém pegou. Ah, não, pô. É o alvo. Pode crer, o cara veio jogando. Ai, eu tô bugado. Parece que eu vou na lojinha, velho. Cara, na minha frente, velho. Caiu no meu loot. Ah, pelo amor de Deus, patrão. Calma lá também, né, viado? Cadê o meu loot? Cai perto, eu. Oxi, não matei, troca? Ah, mano, que isso, viado. Morri. Caralho. Puta que pariu, viado. Eu tô marcado pra esses moleque? Morreu? Tá, mano. Nós fica marcado aqui, nós comprou eles. Não, mas é só tu, é só um que fica. Não é não, 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 não. É que a gente vai mais claro que o meu destaque. O destaque inteiro é marcado. Caralho, viado. É isso, viado. Olha o tanto de lootzinho aqui que eu já fiz aqui, já, viado. O cara chegando de jeep também, né, bro? Vamos escutar aqui na animativa, tá aqui já. E os outros trocando lá. Tem dois, mete a esquerda também. Boa. Boa, moleque. O cara veio entregar a loot. Ó, na direita. O cara veio entregar a loot. Isso daí é humildade. Telador bom é assim. Que vem ajudar. Já pega as moedas deles, não, braço. Que ele veio fazer a boa aí, ó. 600. É um squad. Puta que pariu. Moleque, é um squad de família muito unido aí, velho. Essa família é muito unida. A boa é tu me salvar e eu ir embora, porque tu vai moer muito aí. E aí, irmão? Você vai abandonar nós mesmo na caminhada? Eu acho que eu vou te salvar lá na frente. Não tem onde eu cair, velho. Se eu cair, eu vou ser um peso morto de novo. Eu tô sem loot. Suave, suave, suave. Não. Esse suave aí me convenceu. Eu vou ficar... Eu vou tentar cair no loot aqui que tu matou agora. Calma, eu tenho que trocar tiro com esses caras, velho. Senão tu não desce, não, mano. Vai, vai. Chama a atenção deles. Ele está aqui. Deve estar aí. Ó, tem um aqui dentro, aqui já. Boa, boa. Tá tudo descendo aí. Tá tudo comigo já, velho. Vem para comigo já. Caralho, tomei capa. Cudeu. Ah, mano. Que merda, viado. Boa. É dois. Tem um no meu gelo. Não tem um na beirada. Não tirou. Tem um no meu gelo. O outro tá parado. Sai daqui agora. Relaxa. Tá daqui agora. Não me finalizou ainda. Consegue jogar nele? Também. Tá parado atrás da caixa. Pulou ele. Vou pegar aqui embaixo. Bebe. Vem, fritos. Cala no gelo. Filho de uma rapariga. Rapaz! Vai finalizar o meu macho não. Toma aqui, ó. Receba. Eu fui inútil, mas eu fiz a boa. Fala aí, no brusinho. Falei pra tu aí. Eu falei que eu queria cair longe, tropa. Você é louco? Ai, viado. Você finalizou um carinho que eu suguei o loot todo aqui, menino. Oxi. Nem tava esperando esse loot, tropa. Só o loot estralando. Olha ele, meu Deus. Ai, vou te falar. Eu fiz milagre nesse Mooma. Tem muito caro, viado. Mano, eu acho que tem uma fileira de loot lá, viado. Tá com quantos kills já? 11, filho. Mano, eu tô com 5. Muito telador, cara. Os caras vindo de jipe. Aí, ó. E tá chegando mais, tá? Peraí, esse cara é enjulado. Vou comprar meu gelo. E se isso aqui não for telador também, ó... Tá uma geladeira, trago. Se bem que é uma boa safe aqui, se você parar pra pensar. E tem um aqui? Solo ele? Não, tem mais. Mais dois, daí tem mais um. Chegando. Milhares de trilhares de quadrilhares. Tá bom, tropinha do loot. Será boa. Esse cara tá mó humilde hoje, né? Hum, cê viu? Segundo spade, já. Olha o que que é foda, viado. Os caras subiam esse morro, mano. É só de bocão, tá ligado? Ah, esses caras eram logo a compra, né? Mano, eu tenho a chave do Barracas. Bora ali na esquerda ali. Aí nós já jogamos a sentido Bima, já. Vamos ver a safe. Eu tenho um chip. Tu quer chip? Eu tenho muito chip, tá ligado? Tô suave, não tô com nenhuma arma de chip, não. Tão salvando na direita. Caiu um cara aí agora. Oxi, a vida é um morango, né? Aham. E é o cara lá do... Que te derrubou, tá ligado? A vida é um morango pra ele. Vamos deixar salvar aqui. Tu tá sem a skin dele, né? Aham, ele... É o cara da squad que te derrubou, lá. Não, batata. Não vai tirar ele não, né, cachorro? Ele já teria matado já do jeito que ele veio. Ah, se bem que derrubar ele salva, né? Salva nada. Se for o último, morre direto, pô. É, o cara tá abrindo pro outro lado, velho. Vou foguetear ele até amanhã. Foguetei ruim. Toma, derrubei. Massa, irmão. Onde é que será que vai acabar o parceiro dele? Olha pro céu aí que tá chovendo bosta, viado. Não tô vendo ninguém. Os caras vão cair no gás. Aí, mano, já tá tipo... Cara em cima do barraco, velho. Tá na penúltima safe, trapa. Nós saímos de mim agora. Mano, tem um cara em cima do cavaleiro ali. Em cima, literalmente. Valeu, família. Dezesseis casão. Deixa o like aí, rapaziada. Bora bater os vinte caras na live aí, mano. O cara atrás de mim, deitei. Agora é pronto. Vai calir, cara. Vou ruxar no cabaré aqui. O cabaré é essa noite. Vou tirar você do cabaré. Cadê o cabaré? Essa música é muito boa, velho. Quando eu tô sofrendo, tá maluco. Tu sofre, cara? Você vai ser a mulher da minha vida. Aí, papai. Como que é essa? Como que é essa música aí, ô, Freitas? Pior que eu não lembro. Eu tava tentando lembrar também. Eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje, você não é mais rapariga. Você vai ser... A partir de hoje, você não é mais rapariga. O ritmo não é esse, mas é isso. É. Ah, floda-cheat! 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 Vocês querem outra? Vocês querem outra? Aqui, ó, dá ali. Vai. Abre, filho do outro. Eu escape um aqui. Tá jogando daquele jeito, tá um de novo. Assim dá bom, assim dá bom. Vamos acertar uma squad aqui. Morri muito, não, Bruno. Moleque! Que isso, viado? Ô, o cara não tem... Que isso, Freitone? Entregou a paço aqui, tá de 30 aí, irmão? Olha o que que tá acontecendo. Ela tá me farfando. Pô, quatro caras em cima de uma casa escondidinha, mané. Eu subi. Mas você é doente. Você quer subir a casa. Então não taca granada, não taca nada, filho. Achei que era um solo. Faz a boa aí. Vai, tudo vindo gás. Batanino, bro. Ei! Porra! Ei! E olha a mira do cenário, troco. Meu Deus do céu, não é pra eu mutar, não, né, irmão? Nunca ouviu essa daqui? Era o hype do Highlight, ó. Usando a fogueirinha aí, ó. Ei! Broken Glass. Toda vez que eu dava um cabo, eu colocava essa parte. Era coisa linda, filho. Tô meio strike até dizer chega. Foi mesmo, irmão? Oxi. Mano, eu tô tomando tanto direitos autorais por besteira. Tipo assim, eu faço 30 lives em um mês. 15 é sem monetização. É que tu faz react, né? Sem monetização, pretas. É, react é embaçado. Quebra muito, viado. Aí eu vou reagir uns bagulho que eu acho que não dá strike e direitos autorais e dá. Sabe que eu tava tomando muito direito autoral do caça? As musiquinhas. Ah, eu pedi avisar as musiquinhas, tô ligado. Eu achei que não dava nada, né? Mano, sabe aonde eu tava tomando direitos autorais? As musiquinhas de evento do Free Fire, viado. É, eu nem coloco essa bosta aí. É, mas eu colocava pra dar... Fala de Free Fire não, hein? Eu já perguntei já. Pra dar uma animada, né, tropa? Aí eu comecei a tomar logo direitos autorais. Aí fui falar com os caras lá da Garena, com o Ed. Me mandou contar do China, menino. Eu falei, rapaz, quem que eu vou falar com esse China aí? Cara, ele te responde? Responde. Que luxo. Eu tô novato. O Ed? Mano, sei lá, os Garenniers. Vou te mandar o contato do Garena que responde. Vou mandar mensagem de nada, eu tô traumatizado. Que isso, irmão? O que que tá acontecendo? É, mas faz conversa... Bota a cara de rapariga. Mas faz conversar com a gata do que esses caras aí, vendo? Se eu fosse... Olha isso, viado. Street de mobile, mano. Dois, três caras lá no fundão. Caralho, viado. Emulador é pedra. Dez minutos pra puxar. É, você vê, viado. Mano, eu tô tomando tiro. Da pedra. Ah, não. É casa de madeira. Ah, não. É pedra mesmo. É pedra mesmo. É pedra lá atrás, né? Ah, e ele tá solo, viu? Aqui tá tranquilão. Aqui eu não perco, não. Não, eu acho. Então vai de plug. Ela senta travando a... Ela é sinistra no... Não. Sou canibal, canibal, canibal que arrebenta... Oi, sou canibal. Pegar essa modinha aí também é brava, filha. Os caras vai de um pisinha na mão. Mas nenhuma supera. Sai daí. Vambora. Sai dessa pedra aí, patrão. Pra tu tomar aquele papinho de qualidation. Vai. Ó, ó. Um, dois, três e... Ó, aí não dá, né? Vai. Vou matar o daqui, velho. Desistir daquele lá. Um, dois, três e... Broken glass. Ah. Broken... Caralho, mano. Tá pedra aí, hein? Vai, vai. Esse vai ficar esculachando essas, né? Ó, ele, que era não meter o... CB-9 pra cima do Nobras. Vai. Vai ficar preso aí. Morreu, miado, morreu. Eu sou chato. Ó, ele saindo. Piado. Boa, o cara matou o Jordan. Broken glass in the round of the stone. And the sea and 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 sea. Ai, Kalika. Moleque. Faz um buiazão, prova. Tu matou muito o boneco. Tu fez quantos kills? 21. Boa. 30 kills dos homens. Pô, mas eu gastei as 100 todas no começo do jogo, piada. O finalzinho foi triste. Peraí, 21 kills. Fizemos 30. Bora, dá goi. Fala pro rapaziada deixar o like que eu vou no banheiro ali, mano. Agora é tua vez. Agora é tua vez, Freita. Aí, família, ó. Seguinte, buiazão insano. Nobru amassou, mas ele amassou porque eu salvei ele no começo. Então eu tenho meus méritos. Então deixa o likezão no 3 aí, ó. 1, 2, 3. É agora. Se você é humildinho, vai deixando o likezinho. Eu tamo junto. Vou no banheiro ali. Calma aí. Ai, caliquinha. Vambora, hein, tropa. Aquela amassadinha, aquele buiazão. Será que vem purgatório ou bermuda agora, tropa? Escutaram o Freitone, né? Chuva de like, chuva de compartilhamentos. Mano, o Freitone, eu tenho certeza que ele dá uma ré no kibe, tropa. Cantando essas músicas aí, mano. Ou ele dá uma rézinha no kibe ou ele dá uma mordidinha na fronha, tá ligado? Um dos dois. Meu amigo. Valeu, Naira. Que isso, meu amor. Muito obrigado pelo super chique aí, ó. Sua batalha, seu estilo. Um beijo, vida. Brigadão de coração, mano. Puta, pior que ele não vai cair em mil, mano. Vou cair clock com ele. Só pra não entregar a paçoca aqui em mil, tropa. Caralho, menino. Rapaziada, o Freitas falou que vai no banheiro, sei se o que eu falo dando tudo bochinha aí. Que parada é essa aí? Dá um papo pra mim. Não tô entendendo. Eu vou te falar quem mordeu a fronha quando eu fui pra São Paulo. Meu fone é USB. É USB não, é Bluetooth, cara. Eu tava ouvindo. Perda, vou te falar. Vou te falar. O chat, tu falou que é no banheiro, o chat só sabe o flow da bosta aqui, doido. Não, antigamente o meu flow dava F pra falar que a live caiu, que travou e sei lá o que. Agora é só a botinha também. O chat tá rosa. E aí, chat, qual que é das ideias? Vai no teu? Aham. Oxi. O que tu falou, né? Tu falou, vamos no banheiro. Os caras peguem. Olha o cara aí com você, velho. Eu dou um tirinho nele já boa. Ai, ai, ai. Cara, eu vou morrer aqui, Freitas. Dois caras comigo. Vou ver pra tu. Aqui. Mano, o cara que eu... Ah, mano, sabe que eu morri. Tá de acalto, dei capa nele, Freitas. Vai dar a cara pra me finalizar. Ah, é? Porra, morri por lenda FF, velho. Que fase, troca. O cara tá aqui ainda. Ele tá aí ainda. Não caiu, não. Ó. Agora ele foi. Será que ficou com medo? Caramba. Mano, eu saiba que eu morri pro cara, velho. Eu dei um capa de 116. Tirei menos 150 dele. Tem cara no seu esquerdo da cara. Tá. 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 O cara lá, miado. Cara, aí o muro do cacete. Vou subir nesse boneco. Mentira. Prefiro a mini use. Sobeu, subiu. Um empurgatório e outro em permuta. Caramba, meu Deus, cara. Que isso, troca. Valeu, GHzinho. É nóis. Brigadão, Naira. Dá pra nóis jogar qualquer dia sim, bebê. Lógico. Esse cara, velho. Vai dar mod pra ela já. Ai, cara. Vai tacanagem? Não, não. Eu não vejo um mod. O mod que tinha na tua live era o Soturu. O Cleitão, o Cleitão, o Cerozeira também. Ai, o que você tá falando é o Storm, não é ou não? Não, é Soturu Davi. Ah, Soturu Davi. Ah, da época do Homem das Cavernas. Caralho, o Freitjones sabe. Até usa DM, trapa. É enjoado, homem. Ah, cara. O cara tá achando que eu sou poser, mano. Eu não boto a fé quando eu falo que acompanhava, não. Você é modinha, Freitjones. Mas, Chave, eu sou Chave. Sou mandraco. Sua batalha, seu estilo. 100% original. Rapaziada, 500 pessoas pra gente bater 30 mil likes, hein, mano. Então representa aí, faz a boa. Brasilowski, partiu. Aqui não vai arrebentar. Nós ganha uma e perde a outra. Descansar, né? Que o cara não é de ferro, pô. Não dá pra ganhar todas, também. Viado, o Vlogs tá casado, Viado. O Vlogs é doido, trapa. O homem seguiu o coração dele mesmo, trapa. Tô feliz por ele, rapaziada. Arrumou uma gata, arrumou um filho. Mano, a vida muda. Arrumou um filho? A vida muda de uma hora pra outra, né, viado? Só se for o boquinho, o filho dele. Nada. Além do boca, filho. Além do boca, a Emily lá já tem um filho já, tá ligado? Ah, entendi. Peguei a visão. Aí, querendo ou não, tipo... Tá baciando um filho pra ele também, né, troca? Chegou dando Danone. Pensa que não. Tava casado. Danone, Danone. Fred, olha os dois de tomar um Danone, trapa. Gosto de... Não, Danone. Danone é cerveja, pô. Ah. Mano, eu nunca entendi. Essa parada de Danone e cerveja. Ah, Danone. Por que Danone? Danone de adulto que fala? Ah, é tipo isso. Ah, mas às vezes é gira mesmo. Mano, eu vou jogar de 12 velha essa, hein? Girei de pau disso. Acredito no meu potencial, irmão? Nem, nem a pau, né? Eu acredito no teu potencial, não no da arma. Você é louco. Você é louco. Essa arma aí é doida. O que eu faço com essa arma aqui não tá escrita, troca? Quando tu precisa dela... Só precisa achar uma espada. Precisa o quê? Eu vou achar um chip aí, ó. Aham. Joga nos peitos do pai. Joga nos peitos do seu influenciador. O cara aqui em cima. Ó, ó, ó. Mentira. Ó, já tem dentro. Já tem um chip aí. Para de correr, meu anjo. Puta merda, velho. Ufa! Boa, deitou a princesa. Tá desmerecendo o meu abate? Não, porra. É que você falou meu anjo. Eu falei, mano, daqui a pouco ele matou o Carlão no 175. Eu nem vejo o nome. Poxa. O que é isso aqui? Você deixa pequenininho, né? Você deixa um lugar na tela que não dá pra ver, né? Mano, tem uns caras que não se falam também, velho. Aí foi o Carlão, velho. Viu o nome aí? Emily. CPF? S16, CPF. Mano, eu tava pulando muito no aberto e eu pinando. Eu deixo escondido porque chama muito minha atenção. Eu só fico lendo o nome dos caras que matam e morrem, velho. Eu não presto atenção no jogo. Ó o Street aí, ó. Tem que aprender com ele a jogar de M10. Aulas. Não sei se agora... Já... Porra, comprei tudo de chip aqui, velho. Já tá com o meu 3, já. Tá lá embaixo. Tô nem focando em cara. Tava focando em aumentar minha 12 aqui. Tá subindo, velho. Poxa aí. Ele vai descer agora. Vai tá nas casinhas aqui já, menino. Vai tomar só o pente rala, trapo. Aí, ó. Tomou o pente rala. Os quadizão dele lá embaixo. Peraí, eu vi uma chavinha aqui. Achei a chavinha do... Cheira bem naves aqui, ó. Será que os caras vão migrar pra central, velho? Não é possível. Eu tenho que ter muita disposição. Eu acho que eles foram, né, bro. Eu não? Não tá mais aqui. Eu não vou atrás deles, não, né? Você é louco. Eu sou louco. Capaz deles começarem a querer salvar aqui. Vem pro cabaré. Essa música é boa também, velho. Família, arruma 20k de like aí, ó. Deixa o likezão. Só bora, hein, rapaziada. O que? Olha o Ericzinho. O campeonato hoje? Campeonato em diário não tem um não, tá? Poxa, merda, mano. Eu vou morrer ainda. Vou morrer. Vou abrir o cabaré aqui. Eu arrumo as moedas pra nós. Relaxa, irmão. Vou matar esse botequinho. Ave Maria, doido! Mano, o cara não morre, velho. O time dele tá salvando. Eu não vou finalizar não, tá? Eu não vou te finalizar não. Ele vai salvar e ele vai ter que escolher. Ou tu, ou teu amigo. Ah, ele desistiu! Que opção de marginal, mano. Chate, eu vou me esconder. Boa, Freitonius. Eu vou me esconder. Ele vai querer cair no loot dele todo inocente. Eu vou pular igual um gato. Aqui tá a forra, não, bro. Porra, não tem nada aqui, filho. 41, vivo eu não acho nada. Tá vendo ele caindo aqui. Vou pular botando 30 nesse moleque. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Olha o cara caindo. Acho que esse cara não tá vindo pra cá não, hein, família? Ah, vou sair daqui. Ele é esperto, pô. Ele não é burro, não. Eu meto o pé lá pra Brasília. Eu tô lutando um cara combatendo paraquedas, né, mano? Não vai ter nada. Óbvio que não vai ter. Eu faço a mesma coisa. Toda vez eu mato o cara e vou lutar igual um idiota. Valeu, Deide. Obrigado pelo membro. Não pode falar o resto, não. Certo. Tá, faz a boa aqui. Vou ir na lojinha. Um carinha vindo de carro aqui, ó. Os caras que salvaram meteram o pé, velho. Não tem mais ninguém aqui. Vou botar aí contigo. Vou só comprar umas paradas. Marca essa caça, velho, aí, pra eu... Já marca a outra. Agora o que é? O que é? Milhão que tá aqui, velho. Finaliza aí. Finalizei. Não era caça? Não era caça da frente do cabarelo. Ave Maria. Meu Deus. Ele parou pra colocar a minha. Valeu. E eu, Giovanni. Obrigadão pelo membro, irmão. Será que abriu, tropa? Não abriu, não, né? Minha Nossa Senhora! Ah, ele vai salvar. Mano, essa balbó é ridícula, cara. Pelo amor de Deus, o que que eu faço? O pior é que esse cara é muito burro. Agora vai tomar granada. Ele vai querer salvar. Ó, vou deitar pra ele não me ver. Agora contou só peito, tropa. Agora foi triste a minha situação. Pior é que ele sabe, né? Nossa, nossa, nossa! Entrei no rock aqui, no obras. Pra morrer. Três mil moedas, criança. Morrer não, eu sou rir. Cala, só não tô com a forra. Um guerreiro de fé no Cajela. Não agrada injusto e não amarela. Toma, toma! Cavalo! Comprar outra casca aqui pra nós. Uau! Brota pra cá que aqui tá a forra máxima. Já tô indo atrás do cara. Olha o cara tacando crossbow. Tá dando link inválido? Por que, ô Douglas? O link, mano, tá aí na... Tá com a Cajela. Eu tomei, 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 tomei! Ai, 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 ai! Tá doendo! Paralho, tropa. Mano, é trocação de mobile aqui. Eu aposto 15 mil reais. Ela tá atacando esse tanto de foguete, esse tanto de peito aqui. Nossa, chat, parei. Ele tá achando que ele é bom, ó. Ó, tá vendo? Vocês tá vendo ele achando que ele é bom, né? Ó, ó. Ó, ó. Ó como pega um boteco. Ó como pega um boteco. Tu tá achando que tu é quem, moleque? Tu tá achando que tu é um rockball? Boa, vem aqui. Fica bom, rapariga. Tu vai tomar bandeira. Ó, pega aqui meu capa aqui, meu kit aqui, ó. Pega minha arma. Pega tudo pra você aí, ó. Você não consegue, né? Que você tá morto. O que porra é essa, feio? Mano, o cara me esculachando aqui, velho. Valeu, Ana7x. Valeu, Eudes. Brigadão, mano. É nóis, rapa. Valeu pelos 16 caras na live aí, família. Ó, mano. Ai, não, Bruno. Tô cheatado. Falou da cheat, chat. Barbaridade. Tá jogando que no 8 plus ainda, né? Tô mesmo. Tá com o padrãozinho ou tá no outra? Tá no outra. Pô, hoje ele tá gostosinho, não tá ruim, não. Ele é bipolar, velho. É igual namorada. Uma hora acorda de bom humor, outra hora acorda estressado. Vou subir, hein. Saquei tanta granada nesse cara. Coitado, minha tropa. Tua boca. Cara, é o mesmo cara, chat. Ele caiu aqui, né? Ah, se eu soubesse eu tinha ido. Oxe, os caras caíram aqui. Que puta falta de respeito. Toma! Flor da cheat. Ai, calica. O cara que eu tô fazendo com esse squad aqui é mais 18, mano. E os caras são bons, tá? Mais 18, peraí, cara. É mais 18. Você já deve ter matado muito o cara, né? Nada, pô. É, a trocação prolonga muito, mas... É que os caras jogam muito bem, mesmo. Só que eu tô com uma sense. Marca uma caça. Olha isso, ó. Tomei outro capa de SVD e ele tá... Ah, tu de novo! Calma aí que agora eu tenho o meu direito de me trampa. Mano, esse cara tá doidinho pra me matar, velho. Toma, toma. Então toma, que agora morreu todo mundo. Você vai tomar bandeirão. Agora vocês não salvam não, rapaz. Vai ficar telando. Cali, cara. Botei 30 milhares. Seus cansados. Ai, travou! Relaxa, patrão. Que eu estou como que eu morro, mano. Lamentável. Ah, mano, que isso, viado. Eu tô quieto. Eu vou fazer o que agora? Agora eu não tenho nem o que fazer. Seu loot tá no gás? Não tá mesmo. Eu tenho a chave no barraco. Tem barraco? Tem nada. Caraca, único lugar do barco que não tem barraco. Eu vou morrer! Ai, não, irmão. Eu tenho, deve ter um chupetops, que alguma coisa aí. Você não é louco? Ah, eu tenho mesmo. Sorte que tu falou, senão eu não ia nem reparar. Tchau, obrigado! Ah, tem um barraco aí, ó. O barraco desandou. O barraco tá tudo a perder. Mano, doente caiu aqui, velho. Só você e eu. Tô chegando. Chegou um cara de carro aí que eu dei um capa de 190 nele. Tá rushando em tu. Joga pra aí mesmo, que eu te dou cover. É dois daqui. Joga pra aí onde tu tá. Ah, tu botou a fogueira, eu não tô vendo mais nada. Boa, tinha andado o capa nele. O cara chegando no do gás. Tem capa de 160 aí. Derrouveu o do gás. Porra! Pra ajudar bem tu, moleque. Ainda vai me mandar bandeirão. Vamos ver se pode. Uma coisa dessas anos. Eu arranco o meu colete, parceiro. Eu tô metendo o pé, menino. Caralho, eu dei muito capa nesses caras. Sua. Só que tava muito longe. Valeu, Pedro Paulo. Ah, no Brasil, eu vou pegar ele. Hum, faz a boa, irmão. Me vinga. Me vinga que ele pegou meia doze de três chips. Só que eu dou capa, né? Ele já sabe. Ele não pegou só meia doze, não. Ele pegou só meia doze, menino. Ela tá tomando capa de 115. Ele vai querer virar botão, né? É a única opção dele. Ô, outro lá parado, na pedra. Parou na minha direita. Ah, tô vendo. Ai, foda, rapariga. Deixa eu te falar. Esse cara deve ter pegado chupetinho, alguma coisa, mano. Olha, ele tá dando gás, hein. Ele é doido. Na estação. Matou, matou, matou. O que tava de costa pra tu. Receba, filho. Aí sim, o cara me deu peito que o Freitas fez com ele também, menino. Eu tô assim, não, bro. Eu tô meio ignorante. O cara tá com gelo branco ali, velho. Com todo o respeito. O que você tem contra o gelo branco? Eu te falo com o gelo branco, mozão. O cara tá de alp em cima de uma plataforma. Tá achando que tá jogando o Call of Duty Warzone. Toma aí. Toma, doutora Deolane. Vamos ver um. Vamos ver um. Meu tio, você tá ligado? Porque tem como você me salvar ainda, né, irmão? Ah, mas você tá ligado que eu vou dar aquela ameaçada. Mas tu vai ser salvo pra quê, cara? Pra participar do Booyah, né? Pode crer. Pra me dar Booyah no céu, viado. Eu vou salvar tu e vou dar um ruchadão nele, então. Nunca dei um Booyah no céu, viado. Vou nem afundar meu boneco, mano. Mano, eu tô achando que ele tá em cima de Lamber Mill, não, bro? Vou nem afundar. Não, tá em cima, não. Tá em cima, não. Boa, não, bro! Esse daqui é o Booyah das Alturas. Up! Altas Aventuras. Subindo o Guaraquiano, cara. Agora eu tô feliz, né? Olha lá, toma. Olha lá dele. A partida aqui foi bolada, filho.